Vocês viram os filmes? Vimos! Gostamos muito! Que bom! Gostamos muito, não tinha visto nenhum! Podemos começar? Podemos! Então, hoje, vocês sabem, são dois nomes míticos, gigantescos da história do cinema, o Fritz Lang e o Orson Welles. Então, nós vamos começar com o Fritz Lang. E esse filme, não é? Que é um filme feito em O Desprezo, em 1960, Não, 44! Não, não, O Desprezo, Lemepri, do Godard. Ah, desculpa, desculpa. E ele não foi muito tempo antes dele morrer, do Fritz Lang morrer, e ele ia uma homenagem. O Godard, que encarna toda a Nouvelle Vague, e todo o mundo do cinema francês, jovem, prestando essa homenagem ao Fritz Lang, que aparece no filme como Fritz Lang, e como diretor de cinema. O Fritz Lang, ele é fácil, tem uma carreira que é dividida em três partes, a carreira alemã, que é mais espetacular, a carreira americana, que é longa, e a carreira, e de volta, no final da vida dele, um finalzinho, com dois filmes, na Alemanha, novamente. Então, carreira alemã, carreira americana, e carreira alemã. Ele é austríaco, ele não é alemão, ele nasceu em Viena, ele é de uma família de alto nível, ele é filho de arquiteto, ele tem um outro aspecto que é interessante, eu acho, para esses artistas, esses cineastas, que são preocupados com a questão da culpa, que nós vimos já na semana passada, um traço comum com o pai da Lupino, que é o fato dele ser católico, como o Hitchcock também era católico. É uma constante, eu não estou tirando nenhuma lei disso, nenhum parâmetro, mas são o 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 tem uma formação e uma marca católica. Ele começa como estudando, ele faz universidade de artes, ele estudou pintura, ele foi para Paris, ele lutou na primeira guerra mundial, ele foi ferido muitas vezes, e quando ele estava no hospital, se recuperando, ele começou a escrever roteiros, roteiros de de filmes que ele vendia para os estúdios em Berlim, que então estavam no momento de grande desenvolvimento no início do século XX. Ele tem uma primeira esposa, um casamento breve, ele se casa com uma moça judia, e tem um final trágico, porque essa moça vai voltar para casa e vai encontrá-lo com uma outra mulher, que vai ser a segunda esposa dele, a Thea Von Harbour, e ela se suicida, a primeira mulher se suicida. O Lang vai se casar com a Thea Von Harbour, mas ele, logo depois disso, ele precisa de um tratamento psiquiátrico. A Thea Von Harbour, que é muito importante no período do cinema mudo, é essa que está aqui. Ela passa a colaborar com o Fritz Lang e ela, entre outras coisas, vai escrever esse romance de ficção científica chamado Metrópolis, que o Fritz Lang vai filmar e vai se tornar um dos seus filmes absolutamente mais célebres, um filme conhecidíssimo. Logo depois da guerra, no início dos anos 20, o Lang começa a dirigir filmes e ele está associado diretamente a algumas obras-primas do cinema alemão, do cinema universal e, particularmente, do expressionismo alemão. O primeiro grande sucesso dele é este filme chamado A Morte Cansada, que é um filme com três episódios ligados por um prólogo e uma conclusão. É um filme fascinante, história de redenção amorosa, mas é um filme curioso porque os três episódios têm concepções cinematográficas muito diferentes e o mais marcadamente expressionista é o prólogo e o epílogo. Mas vocês estão vendo pelo cartaz esses grandes efeitos com cenários e com luzes. Logo depois ele realiza um filme extraordinário, filme em duas partes. Naquela época se fazia bastante isso, filmes muito longos, que seria um pouco com as nossas séries de hoje, que eram divididas em duas partes, filmes que duravam duas ou duas horas e meia a cada parte. E ele realiza esse doutor Mabuse, o jogador, que é uma espécie de gênio do mal, capaz de entrar na cabeça das pessoas por meio de hipnose à distância e de transformá-las em seres maus, capazes dos piores crimes. E, é claro, a crítica posterior, em particular, o livro que foi feito pelo Krakauer, que se chama de Caligari a Hitler, mostra como o doutor Mabuse é uma prefiguração, um sentimento que anuncia o nazismo que está por vir. Ele faz um filme, também muito longo, em duas partes, em 1924, que é sobre os mitos alemães, dos velhos mitos alemães, dos Nibelungos. Esse filme só tem em comum com as óperas do Wagner, porque vocês sabem que o Wagner escreveu uma tetralogia baseada também nesses mitos, justamente ele só tem em comum com esses mitos, com este filme, só tem em comum com o Wagner, o fato de ambos serem baseados nesses mitos, porque o Fritz Lang vai à fonte, aos mitos alemães da Idade Média, e ele faz uma história e um filme bastante diferente daquilo que é a tetralogia do Wagner. É um filme com cenas e uma fotografia de uma qualidade excepcional. E, enfim, entre 1926 e 1927, ele realiza Metrópolis. Metrópolis, que é... Vocês já viram esse filme Metrópolis? Sim. Que é um filme que é um filme absolutamente extraordinário do ponto de vista da invenção, da invenção cinematográfica, e mostra a vocação do designer do Fritz Lang. Esse papel essencial que o espaço e a arquitetura vai ter para ele. Ele concebe, e esse aqui é um esboço dele para o filme, ele concebe uma cidade futura, um mundo do futuro no qual existem prédios vertiginosamente altos, com esses sistemas de transporte que vocês estão vendo aí, e onde ele vai expor o contraste entre a vida dos ricos, dos capitalistas, e a vida dos operários. É um filme que se termina por uma... pela... digamos, por um acordo entre os operários e os donos das fábricas, os capitalistas. E esse final, o Fritz Lang disse que ele não gosta dessa história, não gosta desse final harmonioso. E tem também outro aspecto, é que tem uma... um personagem vilão que é um robô que se transforma em mulher voluptuosa e que é capaz de fazer os operários se revoltarem. E... essa revolta dos operários, que poderia ser vista como alguma coisa de positivo, era um filme vista como algo de completamente negativo. Mas ficam essas imagens e essa força excepcional do filme. Olha aqui o robô que vai se transformar em mulher, vai ser o duplo da heroína boa do filme, e essas imagens que são absolutamente inesquecíveis da opressão do trabalho nas fábricas, o trabalho que mecaniza os homens e que separa em... 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 em classes que parecem de uma distância completa entre as quais as classes inferiores e as classes superiores parece que não haver nenhum contato possível. Essas longas filas sinistras, não é? Esse mundo de escravos quase como zumbis que vão ao trabalho e que são e que são tomados, não é? Pelas obrigações mecânicas que se mecanizam e que são explorados. É um grande filme, se vocês não viram, aconselho que vejam os grandes filmes clássicos da... da... da história do... do cinema. É... Ah, esse é o Moloch, não é? A grande máquina devoradora de homens que vai acabar se transformando neste monstro, não é? É uma metáfora visual que se faz de um para o outro esse monstro que vai devorar os... os... os operários. Eu esqueci de dizer que no momento em que ele faz uma abuse, o Fritz Lang tem um acidente no olho durante a filmagem e ele vai perder o olho, ele vai usar, ele vai passar a usar num certo período ele usa um monóculo e em outro período ele usa um tampão de olho como um pirata. Em 31 é... outro filme que está entre... é Metrópolis e este, os dois filmes mais conhecidos de Fritz Lang, M, o vampiro de... de Düsseldorf. A... é... com o... que nós vimos no... no Faltão Maltês e é a história de um pedófilo assassino. E esse filme absolutamente fantástico, extraordinário, é um filme que joga com aquilo que vai ser uma das obsessões do Lang a partir daí, que é a ideia de uma visão da justiça como alguma coisa de... completamente separada do mundo do mundo da culpa e também dos fatos que ocorreram. É um filme no qual o Peter Lor vai se tornar extremamente expressivo. Aqui, vocês estão vendo, é uma série bricena, ele subia uma musiquinha do Pierre Gint e do Grieg. É o primeiro filme sonoro do Fritz Lang, eu esqueci de dizer para vocês. E ele usa o som magnificamente e essa sombra projetada tão comum no cinema noir posteriormente e a menina com os olhos inocentes. A ideia de uma polícia tecnológica e esse jogo de ambiguidades não é que vai ser o objetivo do Lang, nunca é uma punição mecânica, porque ocorre o seguinte, quer dizer, esse assassino, ele é pego porque existe um modo vivente, um acomodamento entre os bandidos e a polícia. A polícia controla o mundo dos bandidos sem suprimi-lo e para pegar esse bandido a polícia começa a apertar o cerco sobre todos os outros e são os outros bandidos que se reúnem, decidem pegar o assassino, pegam o assassino e fazem um julgamento. Ele é julgado não pela justiça, mas ele é julgado pelos bandidos e ele tem uma perulação que é extraordinária, porque ele diz, olha, no que eu sou diferente de vocês? Como é que vocês podem me julgar? Portanto, a questão da justiça vai ficando cada vez mais complicada dentro do filme. Também é um filme excepcional e quem não viu, você viu, Marcos? Sim, sim. Você está de acordo com o que eu estou dizendo? Sim. Havia uma espécie de sindicato dos bandidos, não é? É isso. E que o crime dele é tão grave que mobiliza a polícia inteira e acaba prejudicando os negócios do sindicato. Exatamente. E é por isso que ele é pego, não é? É por isso que ele é pego, porque é preciso que os bandidos tenham aquela paz que eles tinham antes de aparecer ser um ser que é mais criminoso, digamos assim, ou que causa um problema suplementar em relação à polícia. É um filme fantástico e vejam, porque é um dos grandes filmes clássicos da história. Ele faz, depois disso, na Alemanha ainda, o testamento do doutor Mabuse em 1933, falado, que é um filme sobre a inflação, moeda falsa, que eram as inquietações alemãs naquele momento. E, nesse momento, acontece uma coisa, o filme, aliás, vai ser proibido pelo Goebbels. Mas o Goebbels, que era o ministro da propaganda na Alemanha, o Goebbels acha que o Fritz Lang é extraordinário como cineasta e chama o Fritz Lang para comandar todo o cinema da Alemanha. E o Fritz Lang vai a essa conversa com o Goebbels, volta para casa, faz as malas e foge para Paris. ele percebe o que está acontecendo. A esposa dele, a Thea Von Harburg, está cada vez mais próxima do mundo nazista, mas ele não suporta a ideia, e evidentemente, com toda razão, da ideia de ficar na Alemanha. inclusive ele diz, ele conta que ele disse para o Goebbels, mas eu tenho uma parte de sangue judeu na minha família e o Goebbels diz para ele, nós é que decidimos quem é judeu e quem não é. E ele foge, vai para a França, onde ele faz um filme chamado Lilion e depois ele vai para Hollywood. Quando ele vai para Hollywood, há uma espécie de mudança formal. E o Fritz Lang é um dos grandes responsáveis pela criação dessa estética do cinema noir que eu venho falando para vocês. A transformação daquela iluminação expressionista excessiva numa iluminação expressiva. Ele continua preocupado e vai ser essa uma constante na produção dele com as ideias das ambiguidades e com a ideia da natureza da justiça. e da natureza do erro e do crime. E esse filme é um filme militante para quem está saindo justamente das grandes manifestações nazistas expressivo. É um filme contra o linchamento. É um filme que milita contra o linchamento com a Silvia Sidney e o Spencer Tracy. Você viu esse também, Marcos, ou não? Tenho a impressão que não, Jorge. Esse eu não lembro. Não lembro de ter visto, não. vale a pena. Aí tem uma das cenas do filme. Em Hollywood, que tem um sistema industrial de produção, ele dribla o sistema já organizado onde cada um técnico, etc., tem uma autonomia lá dentro. Uma das coisas que ele faz é chegar mais cedo, bem cedo, no platô de filmagem, no estúdio de filmagem, para regular ele mesmo a iluminação, para controlar o cenário. Ele é um obsessivo, ele é alguém que não é de fácil trato e que exige que as coisas sejam feitas exatamente como ele quer. Esse outro filme, que é um filme absolutamente maravilhoso, com a Silvia Sidney e o Henry Fonda, que vive-se só uma uma vez, é eu acho que é um dos filmes mais tristes que eu já vi na minha vida. Eu adoro esse filme e ainda eu revi recentemente, porque ele tinha saído numa versão restaurada e eu não tinha visto, mas é de uma tristeza absolutamente infinita, infinita. É a história de um de um de um prisioneiro que que não como dizer, onde tudo concorre para que ele para que ele volte para a prisão, embora ele seja inocente. Eu aconselho também vocês a verem, é um é um filme extraordinário e aí o caso dos sistemas da justiça ficam ficam colocados em xeque, porque de fato ele é ele é inocente. E ele encarna, esse filme mostra muito bem um dos traços do Fritz Lang, que é o da solidão moral. O indivíduo está sozinho no mundo e ele trava essa luta contra o universo que é sempre um pouco, se não muito, hostil. Ou quando não é hostil é indiferente. Ele fará um filme militante que que é os carrascos também morrem a partir de um episódio de um assassinato de um dos líderes nazistas, Heinrich. E é interessante porque é o mesmo momento em que o Chaplin faz o grande ditador, em que o Lubitsch faz To Be or Not To Be, que são dois filmes cômicos sobre o nazismo, mas ele leva de uma maneira dramática. e nesse filme ele chama o Bertolt Brecht, aliás, ele próprio paga a passagem, traz o Bertolt, arranja os papéis para que o Brecht possa vir para os Estados Unidos e realizar esse filme. Vocês estão vendo nessa estética do filme noir, mesmo num filme que se quer político. Scarlet Street, que é, eu trouxe para vocês verem, o sucesso, não é, do retrato na vitrine, da mulher, não me lembro mais como é, The Woman in the Window, esse que nós vimos hoje, e que eu pulei aqui, que nós vamos ver mais para frente em detalhe, é tão grande que ele retoma os mesmos atores, o Edward G. Robinson, a John Bennett e o Dandria para fazer um filme que é um remake de um filme do Jean Renoir, porque ele tinha uma enorme admiração. e de novo com uma mulher fatal e vocês estão vendo aí a John Bennett numa posição de comando e o Edward G. Robinson como uma espécie de adorador ajoelhado fazendo as unhas do pé dela. Uma outra adaptação, que é uma adaptação do Zola, mas uma adaptação do Zola a partir do Renoir, a adaptação da Naná, do Zola, que é o desejo humano. E, enfim, esse convite que ele tem para ir para a Alemanha. Eu pulei vários filmes, é claro, todos os filmes dele são fascinantes, mas ele é uma produção enorme. Ele vai para a Alemanha e ele realiza, é uma coisa muito curiosa, porque é como se ele quisesse voltar para os anos de 1920. E ele realiza um desses filmes como se faziam nos anos de 1920, com um roteiro que já estava pronto desde os anos de 1920. É um longo filme em duas partes. E é, eu costumo dizer que este e o Rio do Renoir são, para mim, os dois filmes mais bonitos que jamais foram feitos. É um filme de uma beleza extraordinária, uma história exótica que se passa na Índia, cujo título é O Tigre de Echnapur, a primeira parte, e a segunda parte, O Túmulo Indiano. Também aconselho, saiu em Restaurado, é um filme maravilhoso, uma superprodução realmente extraordinária. e ele vai terminar a sua carreira em 1960 com os mil olhos do doutor Mabuzzi. Ele vai recuperar novamente, ele volta, ele está na Alemanha, ele volta para os tempos do cinema mudo e retoma esse personagem que ele tinha criado naqueles tempos para fazer um doutor Mabuzzi que agora controla o mundo por meio de câmaras, microfones, etc. uma espécie de Big Brother que ele traz como uma, que ele sente como uma ameaça. É um fim de vida um pouco triste porque ele não, na Alemanha, ele acaba se sentindo muito sozinho. Ele não consegue, tem um depoimento do Schlandorf que diz que ele não consegue se adaptar, se voltar para reintrosar na Alemanha. Um retrato de mulher tem uma força estilística muito grande e um cuidado, tudo no Lang é feito com cuidado, tudo é muito pensado. Ele, como Hitchcock, vinha para os estúdios com tudo pronto e na cabeça, com storyboard desenhado. Era tudo num controle completamente obsessivo. ele queria o controle total do seu filme. E um dos pontos, uma das constantes que ele desenvolve, sobretudo no período americano, é essa ideia que eu tinha assinalado para vocês a respeito dos objetos. Ele trabalha com metonímias extraordinárias, mas são metonímias que têm um peso maior do que simplesmente um processo de significação. Os objetos são portadores de um peso que poderia chamar quase que de ontológico. Eles decidem, não é? Eles, de algum modo, estão carregados tanto dos acontecimentos que mudam o percurso da vida de alguém, uma pessoa normal, uma pessoa como cada um de nós, e, de repente, tropeça num objeto e esse objeto muda a vida dele. E é o caso aqui, o objeto principal, que é o quadro, não é? Na janela, mas é uma constante no frente de uma constante dessa espécie de acaso voltado por uma fatalidade de ser que é muito pregnante nos filmes dele e que carrega muito fortemente esses objetos. É interessante essa questão dos objetos. Eu vou falar um pouquinho antes de começar a mostrar as imagens para vocês. É interessante essa questão dos objetos, porque nesse filme em particular, neste, eles têm um aspecto que é parecido com aqueles que existem dos objetos, as coisas, os traços indiciários que existem no Sherlock Holmes. Vocês sabem que o Sherlock Holmes é alguém que bate os olhos e é capaz de reconstituir uma cena simplesmente por traços insignificantes, por pistas insignificantes que cada um deixa, as marcas que cada um de nós deixa no mundo. É alguma coisa inquietante essa ideia do Sherlock Holmes, porque pressupõe que, se houver alguém com essa capacidade, nenhum de nós está a salvo. Tudo que nós fazemos é marcado. É uma coisa, aliás, bastante atual, com todos os traços que nós deixamos na internet, com os elementos de GPS e todas essas coisas que nós temos hoje. Mas a diferença é que esses traços no Sherlock Holmes são mecânicos, eles dão uma indicação precisa que leva à resolução da questão proposta, do enigma proposto. No caso do Fritz Lang, esses objetos são sinais, sinais carregados. e nós vamos ver como vai aparecer. Nós estamos aqui, isso é o anúncio da conferência do professor Richard Wanley, que é um professor de psicologia e que está falando sobre o homicídio. Ele está nessa como se diz, nessa sala de aula, admiravelmente iluminada, com essa projeção que é tão clássica do filme noir, da persiana, mas aí com uma estrutura maravilhosa, em oblíqua, em relação à grande faixa bem sólida da lousa. E ele está falando sobre a noção de matar. Ele vai dizer que, sim, nós não podemos matar, mas e aí? E se ocorre alguma coisa? E se nós somos obrigados de algum modo a matar? Como é que fica? É uma questão para o Lang importante, uma questão da transgressão. Naquele filme que eu falei para vocês, Vive-se só uma vez, com Henry Fonda e a Silvia Sidney, que eu mostrei para vocês, logo no começo aparece no escritório do promotor um dono de uma quitanda que vem reclamar que um guarda come todos os dias uma maçã. E aí todo mundo dá risada, porque o que é uma maçã? Mas, para o Lang, isso é uma questão. é insignificante, mas já é uma transgressão. E da pequena transgressão, a transgressão máxima, não há tanto uma diferença de natureza, mas uma diferença de quantidade apenas. E ele vai para a... Ele se despede da família e ele vai ficar sozinho. Ele vai ficar entregue a si mesmo, até vai se dizer depois, é uma tradição, o marido tem que sair, tem que ir para um cabaré, fazer alguma coisa, quando ele está livre da esposa e dos filhos. E eu gostaria de ler para vocês um trechinho de uma entrevista que o Fritz Lang deu. Ele diz assim, em todos nós o mal existe e um diretor deve mostrar, deve exprimir o mal. O que nos diverte mais? Conversar toda uma noite sobre uma prostituta ou sobre uma mulher tranquila que só dorme com o seu marido? Sobre a prostituta, é claro. porque a mulher como esta, que está indo embora, não tem história para contar. As prostitutas são mais interessantes. O que é que eu posso dizer de uma mulher tranquila? É uma mulher tranquila, nada mais. Tenho o costume de dizer o seguinte, há apenas duas categorias de pessoas, os que são ruins e os que são muito ruins, mas nós chegamos a um acordo, nós chamamos os ruins de bons e os muito ruins de ruins. É uma visão muito pessimista da natureza humana. Prosseguindo, é aquilo que vai ser o tropeço, o primeiro tropeço na história desse professor universitário, que é esse quadro exposto numa vitrine ao lado do lugar em que ele dá aula. O quadro chama atenção, ela é muito bonita, há comentários com seus colegas, depois há o clube onde eles se reúnem e a primeira coisa que aparece é esse relógio. E nós vamos ver, os relógios estão presentes no filme de várias maneiras, uma delas eu nem pus aí, que é o fato de que o personagem do Edward Robinson, ele faz questão por duas vezes de mostrar o personagem do Edward Robinson vendo as horas do seu relógio de pulso, mas ao invés de colocar o relógio de pulso do lado de cima do pulso, ele coloca do lado de baixo, de maneira que ele seja obrigado a virar a mão e exprimir esse olhar. Esse relógio que está aí, que está marcando a questão do tempo que é importante no filme vai assinalar a conversa que vai se ter e depois a preocupação aquilo que está dentro do personagem, que é essa ideia. Cheguei à meia-idade, e não tive nenhuma aventura. E o personagem vai dizer, odeio essa solidez, o peso que estou começando a sentir, a solidez da vida. Para mim é o fim do brilho da vida, o fim do espírito e da aventura. Falando sobre mulheres e sexo, a carne ainda é forte, mas o espírito fica mais fraco a cada hora. Portanto, esse tempo que passa é um dos motivos do filme, um dos temas essenciais do filme e é essa ideia de um tempo que eliminou as possibilidades das grandes emoções na vida. E aí o promotor alerta, ele diz, olha, eu já vi muitas coisas, mas tome cuidado, porque eu já vi o que acontece com homens de meia idade que tentam agir como garotos. É a ameaça que se coloca e que vai ser a linha, a fronteira na qual o personagem vai passar ou não. Os objetos são importantes. Eu quis insistir sobre esse aspecto dos objetos porque é uma das grandes chaves para a compreensão do cinema do Fritz Lang. Os objetos são importantes. O outro objeto que ele pega é esse livro, essa edição do Cântico dos Cânticos de Salomão, que é uma passagem poética do Antigo Testamento e profundamente erótica. Ele está dando sinal da entrada do erotismo dentro do filme. essa ideia de que a carne ainda está à vida, mas o espírito enfraqueceu, vem se animar com essa aparição do livro. O retrato vai surgir de uma maneira estranha quando a coisa se transforma em pessoa e surge primeiro como um reflexo, que é o reflexo da John Bennett na vitrine. E olha aí o momento em que ele está olhando para o relógio, é obrigado a virar a mão naquele cabaré. a John Bennett convida para ele tomar um drink, ele vai e depois convida para que ele vá para o seu apartamento ver os desenhos do pintor. É uma super tentação. É o que o homem faria com uma mulher que ele quisesse seduzir. Vamos lá em casa ver as minhas estampas japonesas. Ela é ela que faz. Não, vamos, vamos tomar um... São 11 horas apenas, vamos tomar um drink. Você não quer ir lá em casa? Vamos ver esses desenhos. E aí ele vai nesse apartamento que tem tudo de uma espécie de garçonhé, de uma espécie de lugar para o prazer, para o erotismo, cheio de espelhos, no qual a imagem vai se refletir e assinalado. Um desses sinais que reaparece é essa escultura em cima da lareira que assinala esse aspecto esse aspecto erótico da situação. A natureza morta, não é? Essas flores, a garrafa de champanhe, as duas taças, os cigarros que foram fumados. Tudo isso preludia, estamos tomando o drink, que preludia a grande cena amorosa, mas eis que chega o inesperado, que é o antigo namorado da moça. E vocês vejam, essa cena vai se repetir ao longo do filme. E nós vamos ver marcadas as horas nesse relógio continuamente. O tempo está passando, as coisas estão acontecendo de uma maneira inelutável. Não dá para voltar atrás. Uma vez o ato cometido, não dá para voltar atrás. E o super objeto, que é a tesoura. Ele pede uma tesoura para abrir a... Ele se fere, na mão, ele vai se ferir duas vezes, aliás, na mão, nessa... tentando abrir a garrafa e no... Como se diz no arame farpado, ele... Essa tesoura está lá, porque ele pediu a tesoura, e ele foi atacado. E a moça vai lhe dar a tesoura, que vai ser o instrumento do crime. É o momento de desespero. Esse quarto, que é... Essa moldura, esse enorme espelho em cima da cama, como uma presença, o cenário aqui tem uma importância enorme, com aquilo que deveria ser o lugar do prazer, ele vira um lugar do peso, do erro que foi cometido. Esse personagem recurvado, pensando... É claro que o Eduardo Robinson é um supremo ator e aí ele está encarnando esse enorme peso que ocorreu sobre ele. a reutilização daquela antiga natureza morta, com as flores, as garrafas, etc., sobre o corpo, mostrando uma relação direta entre o prazer e o resultado desse prazer, que é o assassinato, e esse chapéu que também aparece como uma marca, uma marca como uma lembrança do crime, porque ele vai ter um desdobramento nas cenas. A caneta, que parece uma piteira, eu sempre pensei numa piteira, mas na verdade é uma caneta, e com o nome dele, que é o nome denunciador e que surge em close, mas ele está marcado. Eu não sei se vocês viram no início, na primeira imagem, ou antes, na segunda imagem que eu passei, né? Aqui em cima, na aula, um grande nome escrito que é Sigmund Freud. essa presença da psicanálise aqui é quase que imediata, não é? A ideia da marca estar numa caneta que é alguma coisa que está vinculada pela sua forma ao sexo masculino. Depois, é uma sequência de suspenses na trajetória dele. e nós vamos pensando, bom, ele está em contato com testemunhas, ele vai aparecer a primeira vez que o guarda para, não é? Para, por causa dos faróis que ele não ligou. Outro objeto essencial aí dentro, que é o relógio, o relógio do assassinato, e que vai ser o indicador, não é? O denunciador do falso criminoso que é aquele jantajista. Ele, novamente, com o chapéu na mão, esse desdobramento no fundo, no espelho com as suas imagens. Novamente, o momento em que ela vai sair para verificar se não tem ninguém na rua, o relógio que vai aparecer, e ele aparece outras vezes, eu não pus todas, os personagens inquietantes que passam, esse é um habitante do prédio que entra na hora em que ele está saindo, o, o, não é? A troca, não é? Que, que, que ele faz, ele dá o, ele, 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 ele dá o, como se diz, o cobertor para ela. A pequena moeda que nós não vemos, essa moeda de dez centavos que cai e que, e que o, o guarda não consegue pegar, aí ele vai dar a moeda novamente, é uma moeda de, ele erra, é uma moeda de um cêntimo, depois tem a outra que cai. o momento em que ele é marcado no corpo pelo, pelo, pelo crime que é a hora em que ele se arranha no arame farpado e, depois nós vamos saber que tem uma erva venenosa, uma era, perdão, venenosa do lado que vai infeccionar a mão. As marcas que são indiciárias, não é? A marca do pneu, o chapéu que volta aqui para, para ser queimado, a tentativa de escrever uma carta que ele não consegue, a utilização do cinema dentro do cinema, que é uma coisa que o Lang gosta bastante, esse escoteirinho engraçado, que é uma espécie de humor, que é uma espécie, não é um elemento de humor do Fritz Lang, um pouco gordinho, dizendo que foi ele que encontrou que ele não tem medo e que ele gostaria de receber recompensa, no momento em que ele começa a brincar, uma espécie de vertigem, de prazer em se associar ao assassinato. Então, ele diz, olha, você está procurando alguém que tem uma ferida na mão, veja a minha. E o promotor vai dizer, você não suporta, não é? Você não suporta ter, me ver na primeira página do jornal e está querendo, está querendo aparecer. e ele começa a dar, a anunciar antes que a coisa seja dita. Como é que você sabia que era em Arabe farfado? Ah, porque eu pensei que fosse. Como é que você sabia que ela foi assassinada? Ah, porque os jornais disseram. E aí, ele vai pelo caminho como se fosse, como se ele soubesse onde era, ele evidentemente sabia onde é, onde era, e esses elementos são de denúncia, mas é claro, a justiça não sabe quem é, o promotor e depois o policial não percebem, não é? Que ele é o assassino. E essa observação, não é? Eu estou impressionado com a quantidade de informações que a polícia obtém a partir dos dados mais ínfinos, não é? É o que eu estava falando do Sherlock Holmes. Só que esses dados mais íntimos aqui não funcionam no filme como indiciadores do criminoso. Eles funcionam como, eles funcionam como peso para a culpabilidade do criminoso. Não tem nada a ver com aquilo que a polícia de fato está fazendo o crime que ele cometeu. A polícia está procurando, mas não vai achar. E não acha. e vai achar que um outro foi ocupado. O suspense, a aparição da moça, que não é aquela que ele conhecia, uma outra mulher. O momento em que ele vai queimar o paletó, porque o paletó rasgou. A afirmação do objeto que é a tesoura no momento em que aquele chantageista vai descobrir a tesoura dentro da gaveta, os objetos que saem dentro da gaveta. Uma caixa perfumada onde tem lenços, coisa feminina, um outro relógio lá atrás, continuamente. O momento em que ele descobre a caneta que estava dentro do dedo de uma das luvas, a aparição novamente da estátua e esse jogo de diálogos com a profundidade de campo fantástica graças ao espelho, novamente relógio, novamente relógio. Não é tanto importância, as horas não são tanto importância, é simplesmente esse peso que fica para nós da percepção da presença do tempo. A hora em que a moça vai tentar assassinar o chantageista e que não consegue. Eles não vão conseguir nunca fazer um crime ali dentro. A natureza morta que vai reaparecer constantemente, o telefone que é o contato com a moça e, portanto, o contato com o peso da culpa que se renova cada vez que ele toca e, ao lado, as fotografias dos filhos e da esposa. E o momento em que ele descobre, o chantageista descobre, pega o dinheiro e descobre o relógio e fica com o relógio. E o momento em que o guarda descobre o relógio e aí é o suficiente para dizer, olha, não foi ele que matou, foi o chantageista que matou. Enfim, o momento do suicídio que o Lang disse, o momento do suicídio no qual ele toma aquele remédio que o médico tinha dado para ele e que provocaria um ataque cardíaco e seria imperceptível, ele está com o copo na mão, outro elemento, o copo que trouxe a morte. E o Lang disse que evidentemente ele era, pelos padrões de Hollywood, ele teria que terminar com um filme, com um final feliz, mas ele disse que ele gosta desse final feliz e eu devo dizer também que eu gosto, porque é um filme que me deixa tão emocionado que quando termina, se ele parasse aí seria um final tremendo. E com aquela piada que ele faz no fim, na qual os personagens que trabalham no clube se tornam os personagens do sonho daquela história, a coisa fica muito mais simpática, muito mais leve e, é claro, vai aparecer uma situação semelhante, uma mulher que tenta contato com ele pedindo fogo para o cigarro na frente do retrato e que ele vai dizer não, mas nem por um milhão de dólares e vai embora aliviado disso tudo. É uma grande experiência de culpa e de crime que se comete nas quais as razões estão infiltradas, ramificadas em vários sentidos ali dentro. E eu trouxe, porque eu achei interessante, o retrato que nós estamos vendo aí, eu podia ter escolhido talvez uma imagem um pouco melhor, mas enfim, dentro do filme, mas vocês se lembram, o retrato foi pintado por um pintor que se chama Paul Clements e que é o mesmo Paul Clements que ela fala, sobre o qual ela fala no filme. Ela diz, ah, ele foi pintado por Clements e ele pergunta, você é seu o retrato? Ela diz, ah, quem me dera. E esse Clements de fato era o pintor, ele foi casado com uma atriz muito bonita desse período chamada Eleanor Parker e Eleanor Parker tinha olhos verdes maravilhosos e ele foi o grande retratista das atrizes e atores de Hollywood. Eu trouxe para vocês verem que eu achei na internet um retrato da Claudette Colbert e eu fiquei muito interessado nesse Clements, achei curioso. Uma coisa interessante, quem sabe um dia dar certo de encontrar um é que os quadros dele hoje não valem quase nada, estão entre 600 dólares e 3 mil dólares. E são quadros que têm um charme, uma elegância, são quadros de fato todos envoltos numa atmosfera chique e um pouco melancólica todos eles têm. E eu termino aqui os comentários e gostaria de saber o que vocês acharam do filme e o que mais que a gente pode trazer, como é que a gente pode cavar mais esse filme? Quem gostou? Bom, diga, vai lá, Marcos. Bom, eu gostei muitíssimo do filme, eu concordo com você que o final de ser um sonho combina demais com a história, ainda que tenha sido imposto pelo Hollywood, pelo Código do Rio. o que eu quis dizer não é que foi imposto, é que a regra era essa. E ele submeteu, ele disse que se submeteu com prazer a essa regra porque ele não queria deixar aquele final, não é um final que ele renega, é um final que ele assume que ele gosta perfeitamente. porque o que eu mais gostei foi do fim. Já gostou do fim? Adorei. É porque o filme começa com o Freud, né? Sim. O filme começa com o Freud, debaixo daquelas palavrinhas, o nome grande do Freud, uma daquelas palavrinhas é libido. É, aparece libido, a gente vê numa lista de outras palavras aparece libido. libido, acho que é ambiguity, tem lá uma série de palavras. E um senhorzinho de classe respeitável, um professor universitário, etc. Mas é interessante como o filme retrata esses dois lados quase que do interior dele, a libido que momentaneamente desperta por conta daquele quadro, por conta daquela mulher, por conta dele estar chegando à meia-idade, por conta dele estar achando que está envelhecendo, etc. mas a força da culpa e da repressão que ele sente que é representada pelo promotor, pela polícia, e é interessante, essa culpa fica evidente no meu modo de ver, pelo seguinte, ele começa dizendo que tem vários tipos de homicídio, que, por exemplo, quando o homicídio é cometido em legítima defesa, ele nem é tão culpado. Bom, ele comete um homicídio claramente em legítima defesa. Absolutamente. No entanto, em nenhum momento ele se sente isento de culpa. Depois, o comportamento dele ao longo do filme é um comportamento de que ele planta de tal maneira provas para ser descoberto porque ele deixa a marca do carro, ele troca a moeda, ele arranha o braço na erva venenosa, ele esquece a caneta com a mulher, é uma tal profusão de provas que um professor de direito, um especialista em direito, que aquilo só pode ser representação da culpa que ele sente, quer dizer, querendo quase que ser punido pela manifestação da libido em relação à mulher. Exatamente, Marcos, foi por isso que eu fiz a diferença entre o Sherlock Holmes e o Fritz Lang, porque o Sherlock Holmes imediatamente descobriria tudo. Os elementos, os indícios, o que o Lang está nos dizendo é o seguinte, esses indícios para a polícia não serviram de coisa nenhuma. Em compensação para ele, para carregar a culpa nas costas, é uma coisa tremenda, eles existem para isso. Inclusive, o final que poderia terminar bem, porque, afinal de contas, é o outro que vai levar a culpa, mas, não adianta que o outro vá levar a culpa, eu tenho em mim, dentro de mim, essa culpa tremenda que eu vou carregar até o fim. Exato. Muito bom. E o final, não é, é a maneira como ele resolve o problema do tempo, porque, uma vez o ato cometido, você não pode voltar atrás. Você comete o ato e não tem jeito de você voltar. E, no filme, o único jeito de ele voltar atrás é fazer com que aquilo fosse um sonho, que, de fato, não tivesse acontecido, porque, senão, não teria saída. Em outros filmes dele, não tem essa volta atrás. Em outros filmes dele, eles são pesados, são tristes, mas, nesse filme, essa volta atrás permite a eliminação daquele tempo que eu estava falando, que é, uma vez que você comete o ato, o tempo passa a ser outra coisa, começa a ser o tempo da culpa, e, 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 e ele, e ele, o jeito é dizer, olha, vamos, 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 vamos eliminar isso, fazendo disso um sonho, né? Mas é, fica claro que o Lang conhecia profundamente, eu leio profundamente o Freud, porque, por exemplo, a solução do sonho, até onde eu me lembro, quando eu li e tal, é no sentido de que você usa os remanescentes do dia, pessoas que você viu, pequenos fatos irrelevantes do dia a dia, para, com isso, você representar aquilo que está no seu inconsciente. Então, aquelas pessoas que ele encontra, o chapeleiro, o porteiro, etc., é que ele usa para, vamos dizer assim, para construir a punição dele no sonho. Exatamente, e o Lang, ele se forma, não é? Na Áustria, no momento em que o Freud está explodindo. E, evidentemente, ele conhece muito bem, mas eu acho que, nesse sentido, ele é mais fino, não que ele seja maior diretor, mas ele é mais fino do que o Hitchcock, porque quando o Hitchcock emprega a psicanálise, é assim, grosseiro como, é uma coisa enorme, né? e o Lang, não, é tudo muito sutil, muito fino, com pequenos elementos que vão se fazendo ali. E um dos dados essenciais, me parece, eu falei da questão católica, não é, são só os católicos, mas eu acho que todo mundo carrega até o final da vida diversos sentimentos de culpa, né? Alguns mais, outros menos, ninguém está livre disso, né? E esse filme é uma espécie de visualização daquilo que a gente vive, né? Com eu, que tenho um sentimento de culpabilidade enorme o tempo todo, com todo mundo, a gente vive, vive que esse filme é uma espécie de grande manifestação da culpabilidade. Eu, eu, se vocês, eu acho que essa conversa está interessante porque ela abre para os outros filmes do Lang, sobretudo para os filmes de Hollywood do Lang, se vocês puderem, vejam outros filmes dele desse período, porque funciona, tudo isso são preocupações que voltam o tempo todo, né? Esses objetos que eu falei, e isso é impressionante, é isso que eu acho fantástico no filme, né? Os objetos que deveriam ser indiciários, mas que só servem para assinalar o processo de culpabilização cada vez maior. Madu, o que você achou? Não, é fantástico, é fantástico, e eu assisti assim num momento que eu estava muito descansada no período da manhã chuvosa, atenta, então eu aproveitei demais, muito, mas ele não tinha dado o pó que ele recebeu para acalmá-lo, ele não tinha dado para ela matar o cara? Como? Como é que ele, o médico deu para ele quando ele estava aqui, um pó, ele não usou esse pó para matar o Flina? ele usou, ele usou, ele deu para ela para matar, mas... Sobrou pelo jeito. Não, o rapaz não tomou, ele percebeu, tudo o que ela faz, ele adivinha. Não, eu sei, mas como é que ele... ele não morreu daquele pó? Não, sim, mas como que ele... Madu, eu acho que ele não deu todo o pó para ela, era um franço grande, ele deu uma parte, tinha sobrado em casa, é o que a gente entende, é isso, é isso, e vai servir para ele como última saída, que é o suicídio. A gente assiste o filme inteiro sobre tensão, eu terminei com os pés molhados, a mão molhada, é impressionante. É impressionante. Impressionante. Agora, o ator é extraordinário, porque o Edward Robinson é uma cara dele. E um dos traços do Fritz Lang também, que eu não falei, e acho que é importante que a gente vê muito bem nesse filme, é a suprema elegância com que ele faz tudo. Todos os elementos, a maneira de filmar, inclusive a gente vê a postura do Edward Robinson, que era um dos atores feios de Hollywood, com aquela cara de sapo que ele tinha, ele vira um gentleman de um charme, de uma elegância, absolutamente fantástica. Ele que era, nos anos 1930, tinha sido um dos grandes encarnadores de gangsters, nos filmes de gangsters dos anos 1930. Outra coisa só, a Fama Fatala aqui, ela não é má, ela é correta. Ela é correta. Ela é correta. Ela é correta. e é engraçado porque, no final, quando aparece aquela mulher pedindo cigarro, a gente sente um contraste com o clima do filme, porque ela é vulgar. Ela tem alguma coisa de prostituta, com aquela pele pendurada, aquele jeito, etc. e é um elemento que quebra toda essa elegância e que encarna a ideia dessa prostituta, dessa que ele introduz no filme. E, Cuca e Sueli, o que vocês acharam? Eu gostei demais, principalmente porque eu gosto de filme policial também, né? E esse foi muito interessante porque prendeu bem a atenção. É, e esse é um filme policial, como se diz, complexo, né? Cheio de coisas interessantes e é um filme, para mim, inesgotável. É uma das grandes obras-primas dele, eu acho, está no meio dos dentes. E ele não para. Você pode ver quantas vezes você quiser o prazer o tempo todo, né? E tudo muito regrado, tudo muito preciso, né? Ah, e fora o final surpreendente, né? Que bom, né? Que bom. Nossa, foi um alívio. Foi ótimo. Fui do Inifeliz. Eu queria comentar, Colli, sobre os retratos também. Sei. Primeiro, que esses dois retratos não parecem feitos pelo mesmo artista. São estilos completamente diferentes, né? Olha, você sabe que eu dei uma olhada? Eu acho que não. Eu acho que tem uma... Tem uma... É que essa imagem que eu peguei, eu devia ter pego uma imagem melhor. eu acho que tem alguma coisa em comum os dois. A gente não vê muito bem, mas você veja, por exemplo, como ele traça o ângulo do cotovelo. Veja aqui na Cordete Colbert como é que ele traça também o ângulo do cotovelo. é... Na verdade, eu achei que era parecido. A fisionomia dela mais real é esse segundo quadro aqui. Essa me lembra a Claudete Colbert e é do retrato do filme e não me lembra muito. Você acha que ela não se parece com a com a João Bennett? Eu acho que não. Ah, tá. Peraí, deixa eu mudar isso pra cá. Essa que ela tá com essa roupa vermelha, aliás, é um estilo meio do Hockney, uma coisa meio de... Lembra um pouco. Ele era chamado na época do Renoir de Hollywood, mas é claro que é uma metáfora assim muito aproximativa, mas você tem razão lembrar um pouco do Hockney. Se vocês quiserem, entrem na internet, Paul Clemens, e vocês vão ver, tem um retrato muito bonito da Audrey Hepburn que ele fez. Ah, que bonito. Eu não sei como é. Mas enfim... Um filme que valeu a pena. Que bom. Agora vamos passar pro outro filme que também é de um gigante, que é o Orson Welles, Wonder Boy, que é o jovem e velho aí, que nasceu em 15 e que morreu em 85. O Orson Welles, o próprio Orson Welles fez uma mistura dessas forças da natureza que você não controla e que ele conta a vida dele, mas ele mistura a lenda com a vida. Mas enfim, parece que desde o início ele era apaixonado pelo teatro e com sete anos de idade ele representou o rei Lear de Shakespeare. A família, uma família rica, mas os pais morrem ele ainda menino e ele vai para as mãos de um tutor que ele adora e quando ele é adolescente com 15 anos ele vai para a Europa e ele vai ele vai em Paris parece que ele foi aprender em mágica com o grande Oudini, sabe o Oudini o mágico, aquele cérebro mágico do início do século e que ele foi para a Espanha foi aprender a torear. Que ele foi para a Inglaterra e entrou para uma companhia de atores muito shakespearianos importantes. Era um rapaz de um talento de um gênio extraordinário em tudo que ele tocava e de uma grande originalidade. Quando ele volta para os Estados Unidos nos anos de 1930 ele vai montar ele monta duas peças do Shakespeare o Júlio César e o Macbeth. A primeira ele monta o Júlio César como se passando é uma coisa muito contemporânea de hoje quase que digamos que ele tem inventado isso é um Júlio César que se passa na Itália do Mussolini e é uma e os personagens presentes são fascistas. E o Macbeth é com é com é com é com se passa no Haiti e é feita com atores negros e a cena das bruxas etc do Macbeth é tudo voodoo. são duas peças que causam um enorme impacto mas mais do que isso é quando ele vai trabalhar na na rádio e ele consegue um programa no qual ele faz adaptações naquele lê de grandes obras literárias e acontece um um episódio extraordinário em 1938 que ele faz o ele faz uma adaptação da guerra dos mundos do Orson Welles do Orson Welles perdão do H.G. Wells e as pessoas é tão realista que as pessoas acham que de fato os os marcianos chegaram que estavam invadindo a terra e tem um movimento de pânico as pessoas começam a telefonar para a polícia e isso causa notícia se torna uma coisa uma coisa conhecida o nome dele se projeta e ele é chamado para Hollywood com 25 anos ele tem salário excepcional ele vai trabalhar na RKO e ele pode fazer o que ele quiser e aí ele vai fazer esse filme mítico que é considerado muita gente considera como o mais importante mais belo filme da história do cinema que é o Cidadão Kane no qual ele renova a linguagem cinematográfica completamente é um filme que é feito com flashbacks de pessoas diferentes um filme que utiliza a profundidade de campo ele com um amigo dele que trabalha com lentes ele desenvolve um sistema no qual as pessoas que estão no primeiro plano são tão nítidas quanto aquelas que estão no fundo na qual ele passa a filmar o teto dos lugares porque nos estúdios de Hollywood as cenas não têm teto enfim uma série de inovações uma qualidade de direção de atores absolutamente excepcional e ele se torna e ele vai caracterizar o magnata da imprensa inclusive o Hearst que era o magnata da imprensa tenta proibir o filme achando que ele tinha feito o retrato dele o problema é que ele tem um sucesso fantástico de críticas mas o filme não consegue se pagar e esse vai ser o drama do Orson Welles em Hollywood todos os filmes que ele faz não tem sucesso e e é a bela história conflitos com os produtores e os produtores depois que tomam os filmes e que remontam os filmes como eles querem pra ele a montagem é uma coisa essencial e hoje tem um trabalho meio assim quase que arteológico de fazer como se diz pedaços de de quer dizer de restaurar como o Orson Welles gostaria de ter de ter feito ele usa inclusive ele retoma nesse filme vários elementos que haviam sido esquecidos e que estavam no cinema mundo coisas do Lang por exemplo que ele confessa ele tem uma admiração enorme pelo Lang ele depois tem uma ele tem uma encomenda pra fazer um como se diz um em 42 pra fazer um documentário no México no Brasil e ele é muito estimulado pelo Rockefeller mas o Rockefeller sai do board que financiava da RKO e a RKO acaba desistindo e esse documentário não vai ser feito se descobriu não faz muito tempo alguns rolos filmados no Brasil esse documentário que deveria se chamar é tudo verdade no final da vida ele vai fazer um outro documentário chamado F for Fake F para Falso um grande filme que também foi completamente massacrado pelos produtores porque não funcionou que é o esplendor dos Ambersons uma família rica em Indianápolis com uma mãe autoritária milionários que estão ligados à indústria automobilística e depois aqui os três grandes filmes que ele faz a partir de peças do Shakespeare que são filmes que respeitam o Shakespeare o texto do Shakespeare não são adaptações à maneira de Hollywood mas são filmes que guardam não é a marca original do Shakespeare o primeiro é o Macbeth de 1948 ele está sempre nos filmes dele ele é um ator excepcional e trabalhou em vários filmes e ele está sempre nos filmes dele então o Macbeth de 1948 o Otelo no qual ele se pinta de preto para fazer o papel do Otelo que ele filma em Veneza e depois em Chipre os locais de fato onde ocorreu onde a história e princípio se passa e esse personagem do Faust que ele vai fazer no final em 66 ou a última coisa que é como se diz em torno desse personagem que aparece nas alegres comé comadre de Windsor e também na tragédia Henrique IV um grande filme noir extraordinário filme noir que ele vai fazer que é Sede do Mal em 1958 e é um filme fantástico ele é filmado na fronteira do México e é a história de um assassinato uma explosão num carro que ocorre e existe o bom como se diz o bom policial que é encarnado pelo Charlton Heston mas o Charlton Heston que vive o papel de um mexicano que é evidentemente uma coisa você pensando hoje é uma coisa completamente maluca ele tem que pintar o cabelo ele tem que passar uma maquiagem para parecer moreno e pior ainda a Marlene Dietrich super alemã de olhos claros com uma peruca como sendo uma como se diz cartomante mexicana e ele Orson Welles que está aí vocês estão vendo à esquerda como o mal policial policial americano na história que está lá para tentar que a a busca não é a investigação não consiga se terminar você viu esse filme Marcos disse é um belo filme um grande filme mas também mas também foi um filme de 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 fracasso enfim assinalando um um filme que ele faz na Europa que é a o como se diz o processo do 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 Kafka como vocês estão vendo aí um um elenco de atores fenomenal Antony Perkins Jane Moreau e a Romy Schneider além dele próprio que é também um imenso um 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 grande um grande filme é nos filmes no ar num filme como a a Lady de Xangai a Dama de Xangai é como pro Lang é claro esse filme fornece instrumentos não é pra ele pra ele exprimir o que a gente poderia chamar de um sentimento trágico da do tempo dele os filmes deles esses filmes que ele fez em Hollywood são filmes dos quais existe um sentimento constante de busca inclusive o processo é um pouco isso não é constante de busca no absurdo do mundo é um pouco não é isso e e ele é capaz de misturar várias coisas dentro desses filmes um sentido forte do teatro um sentido forte do controle do ator que tem uma dando 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 ao ator situações que são situações teatrais um sentido forte da reportagem de buscar elementos que são tirados ao vivo como no neorrealismo e é esse processo de investigação labiríntica que aparece nesse filme que evidentemente antecede o processo do 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 Kafka em que ele filmou esse filme ao que parece se a história é verdadeira tomara que seja porque ela é muito boa ele estava fazendo uma peça ele estava montando uma peça uma comédia musical chamada dirigindo montando não ele estava já dirigindo essa peça chamado a partir do Júlio Verne que é a volta ao mundo em 80 dias em 80 dias e ele tem um patrocinador que é um produtor de Hollywood e o patrocinador diz para ele olha eu faço mas com a condição de você vir fazer um filme para mim como eu quero e o patrocinador fica insistindo com ele para dizer que enfim ele está muito ocupado com o teatro e não está preocupado em saber qual vai ser o futuro dele mas o patrocinador fica insistindo e liga para ele num certo momento ele está no teatro e ele vê no teatro um livro que uma das meninas do teatro estava lendo que é um livro policial esses policiais baratos chamada Dama de Xangai e ele diz não eu já achei eu encontrei a Dama de Xangai eu encontrei o filme e o título é A Dama de Xangai sem ter lido o livro antes e ele vai compor o filme se isso é verdade é ótimo espero que eu espero que seja ele vai compor o filme com os elementos desse livro que são como se diz que são elementos como se diz uma espécie de suporte uma espécie de estrutura meio magra na qual ele vai colocar uma realização completamente fabulosa um dos um dos aspectos desse filme é que a gente tem a impressão que tudo é feito com uma genialidade até cansa de tão genial que é tudo não 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 parece ser como o Lang onde tudo está previsto de antemão dá a impressão de uma uma é como se diz alguma coisa no qual intuição criadora tem mais importância mesmo os lugares onde eu coloco a câmera e depois quer dizer a própria montagem do filme a grande cena final dos espelhos que a gente vê no Parque de Diversão e que é vertiginosa ela é vertiginosa graças à montagem e certamente ele filmou várias coisas e depois na hora intuitivamente ele foi montando e é e um outro aspecto também é o fato de que ele tem uma espécie de como se diz de desenvoltura em relação à câmera de vamos inclusive de certos aspectos aqui é difícil de assinalar porque os movimentos de câmera tem uma espécie de lirismo que é que é constante e que fazem parte dessa busca labiríntica que eu estava falando agora há pouco esse é o encontro com a fama fatale do livro que a Rita Hayward que na época era esposa dele e andando em andando em Nova Iorque dentro de uma dessas 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 charretes né que existem em Nova Iorque e que ele vai e que ele vai interpelar e com quem ele vai se envolver e que vai ser o início da história para Madhu eu já vou dizendo Madhu é um filme de uma complicação inenarrável é desses filmes no qual para você descobrir o que está acontecendo tudo se enrola de uma maneira tal que de fato a coisa fica difícil e o filme também não teve sucesso e uma das razões é porque o público saia sem compreender muito bem o que tinha ocorrido a outra razão foi porque o público não aceitava muito ver uma estrela como a Rita Hayward terminar tragicamente como ela aparece no filme esse avanço depois esse achado fantástico do cavalo que empina em Nova Iorque isso depois dele ter salvo naquela situação um pouco estranha da Rita Hayward dentro do Hyde Park ter salvo daqueles bandidos da Rita Hayward depois ele pega a charrete e e vai andar e num dado momento tem essa esse elemento de surpresa é alguma coisa de barroco nessa nesse nessa nesses elementos que ele que ele coloca a maneira de filmar o carro que avança o cavalo que empina né tudo isso tem eu falei barroco mas enfim é essa energia digamos interna essa é um nada ele está na garagem existem três homens além dele próprio que estão passando e é uma espécie de dança ali dentro fantástica não é uma marcação de de deslocamentos ali dentro no qual a câmara se infiltra e retoma esses 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 momentos eu teria que mostrar pra vocês eu peguei só uma imagem como é que essa como é que isso funciona como é que essa câmara funciona e depois lá no fundo não é essa entrada curva tudo isso é fluido depois a questão do barco e eu trouxe essa imagem porque são inúmeras as imagens fantásticas extraordinárias as fotografias prodijosas que o filme traz de ângulos que são ângulos inesperados e usados com uma força muito grande essa utilização da luneta que vai reaparecer várias vezes no filme e que lembra o uso dos círculos fechados dessa espécie de objetiva fechada do cinema mudo aqui pra pegar a silhueta e a beleza da da Rita Hayworth aqui também é uma sequência na qual existe uma conversa entre ele o advogado a Rita Hayworth esse amigo esse sócio e aparece a criada trazendo trazendo o chá e a montagem disso é fantástica eu só trouxe aqui pra lembrar um pouco mas a montagem o isolamento dos personagens não é a maneira de fazer com que a conversa avance pelas imagens esse é o momento no qual o como é que é o nome dele o Grisby vai vai dizer eu quero que você me mate até então a câmera tá tranquila de repente tem uma tomada de cima pra baixo né e virar um drama a imagem se torna drama o precipício o mar lá embaixo a grande sequência no aquário fenomenal sequência onde os seres mais estranhos flutuando flutuando dentro do silêncio se contrapõe com as silhuetas dos personagens que a gente não vê direito eles estão recortados eles estão eles estão reduzidos não é a uma a uma imagem bidimensional uma imagem negra bidimensional e como que envolvidos por um mundo onírico e assustador desses desses personagens que desses personagens acessórios que são os peixes os peixes monstruosos um elemento que aparece constantemente que é herdado da 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 tradição do cinema mudo e mais particular do grift e do eisenstein é são os closes né esses closes que aparecem de vez em quando um pouco assustadores hiper closes que recortam o rosto das pessoas cortou a parte do boquejo corta a parte de cima e e se tornam como presenças né que assustam a a o momento em que ele atira aquela história inverossímil né você vamos fazer de conta que você me mata e eu dou cinco mil dólares e e você e aí eu recebo a a como se diz o dinheiro e essa situação absurda mas que funciona fantasticamente essa cena onde tem um restaurante atrás e um deck na frente do do restaurante no momento no momento em que ele atira se quer olhando para onde ele está atirando nesse ângulo eles são muito expressivos né de baixo para cima de cima para baixo eles estão presentes no filme como forças da imagem uma sequência né que é que é notável é o momento em que o casal está conversando no 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 palácio de justiça e há um diálogo entre o advogado e as pessoas que passam inclusive o juiz ele fala com o juiz etc mas a gente não vê as pessoas que passam elas passam como sombras por trás é uma é uma é um jogo de imagem também sugestivo a cena do como se diz do julgamento é o grande momento paródico do filme no qual ele usa o julgamento para fazer um momento cômico esse momento cômico por exemplo nesse esse momento no qual ele vai vai ser interrogado ele próprio o advogado vai ser interrogado como testemunha e um dos jurados não para de espirrar e a própria sequência das da desse jogo é engraçado com o advogado fazendo ele próprio perguntas e respostas para si mesmo e as grandes tomadas próximas expressivas expressionistas ângulos né de de baixo para cima da daquela multidão daquele público que está ali assistindo com um com muita vibração né e olhando com muita atenção para o que está ocorrendo na hora do julgamento aí o o julgamento se passa opa desculpem o julgamento se se passa e isso aqui também eu acho fantástico né porque tem essa imagem de de São Francisco lá no fundo e de o juiz com reflexo na na parede e o jogo de xadrez aqui embaixo né tem que resolver o enigma e a imagem imediatamente depois é uma imagem que é relativamente rara no filme que é uma imagem vista muito do alto de fato do alto que com esses elementos ortogonais né retângulos cadeiras etc que evocam o o tabuleiro de xadrez o princípio do tabuleiro de xadrez que a gente acabou de ver depois ele vocês sabem ele consegue fugir de uma maneira inesperada e ele vai se infiltrar nesse nesse mundo de exotismo que é ele é fascinado pelo exótico né o o o naquele piquenique né que eles fazem durante a travessia do barco tem cenas com pessoas locais com música exótica inclusive, não sei se vocês perceberam a Baixa do Sapateu que é uma música brasileira e esse teatro muito estranho esse teatro chinês que evidentemente liga a história ao título essa mulher que morou na China e que veio de Xangai e que vai mostrar esses rostos juntos também para criar esse elemento de perturbação e enfim ele toma ela parece que quer que ele se suicide tomando aquele é um momento também verocímico completamente ele diz ah, eu senti que você queria que eu tomasse e eu tomei aqueles remédios para dormir mas eu não tomei todos e aí ele cai dormindo e aí os empregados chineses dela o levam para um parque de diversões e aí no parque de diversões é o momento o dó de peito da ópera é o momento do é o grande momento cinematográfico no qual inclusive as alusões ao cinema expressionista alemão vão ser muito mais fortes como por exemplo a projeção dessas sombras inclinadas ou este cenário retorcido que remete imediatamente ao cabinete do doutor Caligari que do 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 Robert Bina que foi o primeiro filme expressionista da história de 1919 e essas coisas alucinantes é como se eu tivesse um pesadelo não é os elementos que estão dentro dessa casa de loucos e enfim as grandes cenas dentro do espelho eu trouxe só algumas porque nem vale a pena repetir porque elas estão tão vinculadas não é ao 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 mundo do ao mundo do da montagem que é é difícil analisar aqui mas elas são fantásticas porque elas trazem essa ideia da máscara e do caráter de ilusão do personagem quem é o real quem está no quem está no no espelho e isso vai se multiplicar não é vão aparecer os personagens vão se refletir nesses espelhos os tiros não é é difícil dizer onde está o o o verdadeiro e a imagem e eles vão se multiplicar e os tiros vão nos mostrar que é é é muito difícil não é atingir a verdade por trás das máscaras e e o final esse momento final no qual a Rita Hayworth tem uma um momento fantástico dramático né essa essa situação de de filme no ar e e de expressionismo lá no fundo né ela caindo ele indo embora e depois esses ângulos fantásticos né ela cabeça no primeiro plano e ele lá atrás entrando naquela 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 catraca né que nos dá impressão de grade de prisão e enfim a cena final na qual ele vai embora com essa mensagem playland terra da brincadeira né terra do do dos jogos da brincadeira né como se houvesse ao mesmo tempo um elemento talvez um pouco irônico mas também essa ideia de uma vida que isso pro Orson Welles era evidente ele considerar a vida como uma brincadeira né como um jogo no qual ele tá o tempo todo tentando fazer coisas diferentes e buscando coisas diferentes né essa esses efeitos não é de de xadrez como a gente viu uma metáfora de personagens que esbarram uns nos outros que vão vão dando estalos e faíscas e que desencadeiam uma história é acho que terminei aqui é não e a grande mensagem do filme grande mensagem mensagem metafórica né que é a o momento em que ele diz aquele aquele momento não é no qual ele ele um pessimismo que não parece muito diferente do pessimismo do lang certa vez na costa do Brasil vi o oceano tão escuro de sangue que era negro e o sol se apagando na borda do céu estávamos em fortaleza e alguns de nós tínhamos material para pescar um pouco à toa fui eu quem tive a primeira mordida era um tubarão então houve outro e outro tubarão ainda até que o mar fosse feito de tubarões e mais tubarões ainda e nenhuma água quer dizer o tubarão havia se arrancado do anzol e o cheiro ou talvez a mancha que ele sangrando deixou deixou o resto dos tubarões loucos então as feras começaram a se devorar umas às outras em seu frenesi elas comeram a si mesmos né esse mundo devorador o homem é devorador do homem a máxima do do o homem é o lobo do homem você poder podia sentir o desejo do assassinato como um vento picando seus olhos e podia sentir o cheiro da morte saindo do mar nunca havia algo nada pior até este pequeno piquenique esta noite e você sabe não sobrou um só daqueles tubarões no cardume inteiro eu acho que era isso que eu queria dizer deixa eu ver se é se tem mais coisa não era isso que eu queria dizer e agora vamos esmiuçar um pouco mais com vocês o que vocês acharam o que vocês gostaram não gostaram olha eu gostei porque foi uma obra genial mas a história pra mim foi muito confusa ela é mesmo mas não era pra ser agora que eu tô vendo que a intenção não era a história a intenção era mostrar o cineasta que ele foi né claro tudo foi maravilhoso enquadramento luz sombra então compara um pouco assim com a pintura não importa muito o tema que você tá pintando o que importa é o teu fazer o teu a forma que você executa a ilusão a forma que você executa a profundidade e as cores que você usa então desse ponto de vista eu acho que é genial né e continuo entendendo muito a história dele ser pago pra matar ele mata quem morre quem não morre quem é culpado no final das contas a gente fica aí em dúvida quem que é o ruim nessa história aí né quem que mas parece que ele tira o melhor de cada um né da história né muito interessante e é um traço comum em muitos filmes no ar em muitos romances no ar essas histórias confusas porque são as situações que contam e não o final elas tem que ter uma coerência mas funcionam assim não é Michael Kurtz também tem um filme que esse ninguém entende absolutamente o que acontece mesmo mas eu acho que nesse filme ele fez ele fez isso que você disse quer dizer pegou qualquer coisa qualquer história e vou mostrar como eu sou genial né e ao mesmo tempo como eu posso trazer essas questões que são complexas que são profundas a questão da busca a questão da máscara a questão da maldade como é que eu posso trazer tudo isso com o cinema numa numa trama que no final de contas é muito são só inverossímil e meio magra né na história não é isso que conta no filme que interessa é verdade é muito genial é genial às vezes até me dá raiva sabe ele é tão genial mas tão genial que às vezes eu fico dizendo mas eu queria alguma coisa de ruim aí dentro é uma inveja é bom demais né é espertinho demais é verdade muito bom e é um homem de talento que não não para mais né onde ele toca mas era um talento tão grande que ele nem conseguia organizar acho que a cabeça dele né como as coisas iam acontecendo fazendo e ele ele fazendo fazendo cada vez mais interessante as citações do Brasil também né gostei porque ele tem esse fascínio ele tem esse fascínio pelo mundo ibérico um pouco como o Hemingway a Espanha a América Latina o México o Brasil no qual ele esteve tem uma história que ele ia filmar alguma coisa no Brasil então eu vou jogar para vocês aqui quer ver ó é no Jengadeiro que é para o Rio de Janeiro não é? é esse aqui é esse documentário que é chamado É Tudo Verdade né e ele 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 chegou a filmar acharam os rolos dos filmes mas foi aquela história né que era ele era bancado pelo Rockefeller na hora que o Rockefeller sai a produtora não quer mais bancar e ele não termina era era um semi-documentário era uma espécie documentário misturado com ficção com poética cinematográfica e do qual ele traz essas lembranças do do Brasil e o Rockefeller era muito ligado ao Brasil também né ele construiu tanta coisa inclusive ele construiu a USP a Faculdade de Medicina da USP né é ele deu muito dinheiro para a Faculdade de Medicina da USP e ele deu e ele deu aquele aquele quadro do Pollock para o Museu do Rio de Janeiro e o Gilberto Chateaubriand fez questão de mandar fora do Brasil e daí o único Pollock na América Latina tinha sido o presente do Rockefeller vocês lembram dessa história? não sabia não sabia porque o o o o Museu de Arte Moderna do Rio estava em falência não conseguia pagar as dívidas ah o que que nós vamos fazer? vamos pegar esse Pollock e vamos vender porque não né? que loucura houve uma história várias pessoas tentaram impedir mas não não se conseguiu e foi um presente do Rockefeller para o para o Museu do do Rio inclusive com outros quadros de artistas americanos que pena hein? Madu o que você achou? não eu não tenho nada para para por em cima disso não é isso mesmo eu fico aflita de não saber a sequência porque a gente está ali que está educado a saber a sequência mas quando a gente abstrai isso é um absurdo mesmo as fotos mesmo a cena do vidro dos espelhos que eu já conhecia é de tirar o fôlego 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 é de uma invenção absolutamente fenomenal pois as situações no filme que aquela mulher lindíssima extraordinariamente linda no meio daqueles homens horríveis né eles são todos ela está evoluindo ali dentro exceto o próprio Orson Welles os outros são todos horríveis apresentados o tempo todo como suados como feios o marido que é aleijado e que tem uma cara de mal é um a gente tem a impressão que ela é a única o único elemento digamos elevado naquele mundo horrível e no fundo é ela que vai ser a culpada de tudo né a gente não teve um filme há pouco tempo ano passado importante que complementa não sei se o o cidadão que seria alguém que estava muito doente mas que que não pôr de lado é um manque né como fala de Luiz é é o manquevix a história ou o manquevix que não sei como é que se diz o que que é isso conta pra mim não é porque o o o cidadão Kane o foi o roteiro do do Orson Welles e de um outro grande cineasta chamado manquevix é isso e estava doente na verdade era o pai né do 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 grande cineasta é o o do daquele que que fez o manquevix que fez a como se diz a Cleópatra com Elizabeth Taylor né era o pai desse manquevix mas ele também era cineasta e era roteirista e ele estava num processo né de de alcoolismo muito grande e o filme em volta dessa dessa história da produção desse desse como se diz desse roteiro não é isso Marcos é ele contribuiu esse manquevix teria uma dúvida sobre quem teria feito esse roteiro é a dupla autoria né do do só que no final ele não coloca que é o manquevix né que 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 fez mas hoje se sabe que o foi o manquevix como era o nome do filme Marcos como era o nome do filme manquevix m a n k eu acho que é as primeiras quatro ele está na Netflix né ou estava pelo menos estava e você o que que achou Marcos ah bom eu eu gostei muito mas acho eu achei interessante o contraste né porque no no filme do Lang todas as partes estão conjugadas para formar um todo coeso não tem um detalhe que esteja fora da compreensão do todo é nesse sentido só uma pequena parte nesse sentido o Lang é altamente intelectual altamente abstrato ele bola o filme perfeitamente construído o que no é o caso evidentemente do 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 diga é o do do aí é um pouco a ideia da peripécia do rocambolesco né quer dizer como dizia Sueli acho que cada cena tem que ser degustada mais ou menos separadamente sem dar muita bola para a história embora tenha essa coisa de que a gente está sempre com a sensação de que está pisando em falso né porque vamos dizer assim tem a a mulher desejada a mulher cobiçada e tem o dinheiro que a gente sabe que tem muito dinheiro ali o advogado muito rico mas a gente não sabe o que que está por trás né o que que o que cada um quer né cada um trama o tempo todo contra os exatamente todos estão tramando o tempo todo contra todos os demais tem um mistério nas relações que a gente que não que em princípio se resolve no fim mas que a gente não vai saber ao longo do filme inteiro né o que que está acontecendo naquelas relações então guardadas as proporções e guardados os estilos Glauber Rocha era um pouco assim também tinha essas essas intuições geniais e ia botando no filme nem tudo muito coeso mas sempre muito interessante é uma espécie de hiper desenvolvimento do de certos aspectos do neorealismo a ideia da câmera na cabeça e a ideia da câmera na mão naquela frase do Glauber Rocha então eu vou eu vou fazendo o filme o Rossellini era muito assim o Rossellini era 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 tem tem no no diário do do Sander do George Sander que é aquele grande ator né que fez junto com a Ingrid Bergman a viagem para Nápoles e ele que estava acostumado com Hollywood o diário é de você morrer de dar risada porque era assim né ele ia para filmar e você ele dizia não vamos beber aí levava para um restaurante aí não sei o que aí ficava aí desbebiam aí no dia seguinte vai fazer outra coisa aí no belo dia vamos filmar aí entra no carro sai e filma e faz uma coisa e e e às vezes até não tem coerência na montagem porque e e o Orson Welles não é não chega a esse extremo né nem chega ao extremo do do Glover Rocha mas ele tem um pouco isso ele tem um pouco dessa câmara intuitiva que e da e da montagem intuitiva do filme que é que ele confia no próprio gênio né eu confio que aquilo que eu fizer vai sair muito bom enquanto que o o Fritz Lang você tem toda a razão é o contrário eu 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 não é o que não é o que o não é o que o não é o que o o Orson Welles quer 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 fazer claro que não mas é é é fascinante agora se eu perguntar para vocês qual dos dois vocês gostam mais Fritz Lang Sueli eu estou em dúvida viu estou em dúvida estou em dúvida e o Marco cada um é cada um tem o seu eu comparo com pintura sempre né claro o Fritz Lang é um quadro perfeito virtuoso acadêmico né e o Orson Welles é um impressionismo é um impressionismo é um expressionismo ele tem ele tem ele tem um pouco da pintura gestual né o o o Orson Welles um é um pouco o outro é um pouco de Lacroix vamos dizer assim né é um é um que capricha em cada elemento e o outro é aquele que adora jogar as pinceladas e e fazendo as coisas dessa dessa maneira e cada um tem os seus méritos né evidentemente claro não eu não estou dizendo para vocês me dizerem qual é o melhor eu estou perguntando qual vocês gostaram mais no coração assim no coração o que é o Lang gostei gostei muito dos dois e tal mas dessa vez dessa vez eu gostei mais do Lang também eu também gosto mais é é é é é a dimensão intelectual do 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 Lang o projeto de construção do Lang é fabuloso é claro que o o filme do como se diz do Orson Welles deixa de boca aberta a virtuosidade do Orson Welles é uma coisa fantástica e seria muito difícil dizer de fato qual é o melhor agora pro coração eu eu fico mais com o Lang mesmo eu dormi mais feliz vendo o Lang como? eu dormi mais feliz aquela noite mas é interessante esse aspecto que você estava falando essas coisas da da relação com a com a com a pintura com a a busca do do Orson Welles é uma busca muito em princípio já perdida a busca do 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 repórter no no cidadão queim aquele Rosebud né de alguma coisa que se perdeu que se foi o e e aqui tem e é sempre o mundo eu estou buscando coisas no mundo de ilusões não é como naquele final no mundo de de o teatro o espelho e tudo mais né de 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 tudo são máscaras né tudo são máscaras então tem uma espécie de vazio humano por trás dos filmes do do Orson Welles como no no Kafka né que tem essa esse 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 esvaziamento do homem ali dentro que que é muito forte e muito poderoso o o o o Lang ao contrário tem uma densificação profunda dessa desse princípio de culpa e dos movimentos internos que cada um de nós tem em relação ao mundo mas é claro que são dois imensos extraordinários cineastas de todos maiores da história então tá aqui nós encerramos e vamos esperar o pessoal voltar e é isso que eu ia falar quando voltar todo mundo de viagem se puder a gente retoma claro quando você volta Jorge quando você porque o Jorge também tá indo pra Paris ele acabou de comprar hoje hoje também decisão meio maluca que tem umas exposições em Paris e eu tenho um ex-aluno meu o Martinho que tá na Bélgica e ele vai vir pra Paris pra passar uns dias então eu falei quer saber de uma coisa eu vou passar dez dias em Paris ótima ideia aí arrumei as minhas milhas e tal e e ótimo mas são só dez dias são só dez dá pra fazer muita coisa dá pra fazer muita coisa vocês estão gostando do curso de cinema é uma coisa eu muito muito eu tô adorando adorando que bom pode pode eu também estou porque eu tô revendo filmes eu estou voltando porque a gente esquece coisas né e e voltando a ver e procurando outros filmes eu eu vi ontem eu vi um que eu queria ver com o Orson Welles que é um filme excelente daquele diretor Robert Stevenson que é um diretor não muito considerado mas que é um fantástico fantástico diretor ele é conhecido por um filme pra crianças que é o Mary Poppins mas é um filme que eu adoro eu assisto não sei quantas vezes não Mary Poppins é muito bom e ele fez nos anos de 1940 uma adaptação do romance Jane Eyre da Charlotte Bronson você viu esse eu vi você viu a adaptação Marcos não não vi você viu isso ali eu vi vi sim é lindo o filme com a Johnson Tennis é um filme maravilhoso e o Oscar o Orson Welles ele trabalha como personagem principal e é um ator impressionante completamente diferente do que ele está ali eu não sei se vocês notaram no filme que não há muita diferença entre a fala em voz office a fala do narrador e a fala dele como ator é sempre no mesmo tom ele nunca levanta a voz é como se ele passasse de uma coisa pra outra como se a voz da consciência da narração fosse né pra voz do personagem de uma maneira de uma maneira sem sem ruptura sem ruptura de ontem no filme era evidente porque ele era completamente diferente um personagem torturado brutal tudo isso e extraordinário se vocês não viram procurem ver repete Jorge repete eu mando vocês aqui é Jânia e ele deixa eu por aqui já mando eu sabe que outro dia eu estava mexendo em livros velhos encontrei o livro da da Emily Bronte né que escreveu eu li o livro e fiquei encantado é lindo né a definição sabe da época é uma beleza pronto já mandei ao dia e bom você você tinha muito bom se o curso continuasse viu Jorge se ficasse com uma pausa agora vai ser bom uma pausa também está todo mundo viajando e depois um pouco mais para frente volta a gente combina eu gosto eu gosto muito eu levo muito mais tempo para preparar esses cursos do que os cursos de história da arte inclusive eu quero rever os filmes eu quero retomar e buscar outros filmes etc mas é um prazer muito grande então se vocês quiserem eu fico muito contente para os que viajam boa viagem e se vocês quiserem se bons filmes e as que não viram se estiverem vendo pelo pelo vídeo que eu vou postar agora e para os que ficam boa ficada boa estada Jorge desliga agora a gravação que eu vou te falar só sobre a questão do sanador do passaporte sanitário em Paris tá bom peraí que eu vou eu vou eu vou desligar peraí ah meu Deus não é é como é que eu faço se não tudo bem um minuto